O Espanhol, só falta ele, faltava. Vamos ao pulo de partida, tudo pronto, todos colocados. Naperon no primeiro box. Atenção, foi dada a partida, 4, Rossini pulou devagar. Naperon toma a ponta, Labrofara do Marlinda avança, toma a ponta, livrou um corpo inteiro, Labrofara está agora, botou o segundo, Naperon em terceiro, um corpo inteiro, Labrofara Sortudo aparece em quarto, Federal em quinto, na sexta colocação, Labrofara Espanhol, final da reta aposta e entram pela variante, na ponta, Dom Marlindo, 2 e 3, Naperon passou limpinho por dentro, já tomou a segunda, Itaguara se atrasou para terceiro, Sortudo corre em quarto, Federal em quinto, Espanhol em sexto, Rossini em sétimo, balançado, Caim em mil oitavo, final da variante, Dom Marlindo, 3 e 4, junta a sequência inteira, Naperon em segundo, 3 e 4, Itaguara em terceiro, omitora da curva, chegada, entram pela reta final, Dom Marlindo tem a ponta, Naperon vai se enxergando mais próximo em segundo, afastado, Itaguara em terceiro, em frente a Gerais, na ponta, Dom Marlindo avança por fora, o Naperon, Dom Marlindo tem a ponta, um corpo inteiro, Naperon corre em segundo, lá por dentro, Rossini tomou a terceira, 300 do vencedor, Dom Marlindo tem a ponta, o Naperon corre em segundo, cá por fora vai avançando, mais aberto, Federal, o Dom Marlindo tem a ponta, Naperon em segundo, Dom Marlindo, Naperon, Dom Marlindo, um corpo, um de lua de vantagem, Naperon em segundo, Dom Marlindo, Naperon, cruza uma faixa final, Dom Marlindo, Naperon, Itaguara, sortudo espanhol, e os demais, vamos aguardar o placar. E vitória do favorito, Dom Marlindo. tem a ponta, ókal,